Maravilha, maravilha, que honra estar aqui de volta com vocês, estou muito feliz, gente, a energia desse evento é algo, vocês que estão acompanhando a gente online, estão acompanhando o vídeo, olha, queria poder passar para vocês a energia que está aqui nesse momento, mas na verdade, eu acho importante a gente falar de uma pauta muito invisibilizada socialmente, eu acho que é muito importante a gente trazer essa pauta para cá, que é o que está lá na nossa programação, e os pais atípicos, o que a gente chama de um pai atípico, uma mãe atípica, parentalidade atípica, aquela paternidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência ou neurodivergência, o TDAH, a gente tem o TOD, até mesmo questões como a fibromialgia, por exemplo, é diferente, uma vida diferenciada, um filho cadeirante, e assim por diante. A gente tem uma estatística que é terrível, que ela diz que a carga mental de uma mãe atípica é semelhante à de um soldado em guerra, ela está sempre ali tensa sobre o que fazer com esse filho, cada cuidado, como cuidar dele, e esse estado constante de tensão gera, inclusive, questões físicas nessa mulher. E aí a pergunta que fica é por que essa taxa, esse índice diz que a mãe atípica, se esse é melhor soldado, mas e o pai? Por que só fala da mãe nessa estatística? Então é uma pergunta que é inquietante para a gente, e a gente deve imaginar o porquê, uma das razões foi falada de manhã, socialmente o cuidado é colocado sempre na mulher, no feminino, mas aí, para a gente trazer para nós essa pauta, fica uma pergunta aqui, e essa é a nossa dinâmica, a gente gostaria de ouvir três ou quatro pessoas que estão aqui presentes, sejam pessoas que vivem a parentalidade atípica ou aquelas que têm alguma sugestão para nos direcionar, que a pergunta é como podemos acolher famílias atípicas, e aqui famílias incluindo esses pais atípicos também, porque caso contrário, a gente não vai mudar essa realidade que a gente vê, vocês devem ter visto nas redes sociais o que aconteceu semana passada, se não me engano, uma mãe acabou tirando a vida do próprio filho no transtorno do espectro autista pela sobrecarga que ele gerava, ela não conseguiu dar conta e acabou cometendo essa atrocidade, pedindo ajuda nas redes sociais na sequência, e por que isso acontece? Por essa extrema solidão em que essas pessoas se encontram. Então, o microfone vai girar aqui para a gente poder ouvir vocês como, exato, como podemos acolher essas famílias atípicas. E aí, quem pode nos ajudar nesse questionamento? Opa! Já temos aí, ó, duas mãos levantadas. Vamos ouvir três, quatro pessoas no máximo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Felipe Oliveira. É uma pauta que para mim é muito particular, é muito íntima. Então, só para me apresentar, sou pai da Helena, de nove anos, do Luiz Henrique, de sete anos, e o Luiz Henrique é uma criança autista. E algo que eu discuto no meu seio familiar, ali que eu falo para eles, é que eu preciso de mais de uma rede de apoio, preciso de uma rede de suporte. Existe uma diferença. Rede de apoio, quando você estiver triste, você vai ligar, o pessoal vai conversar, vai te dar atenção. A rede de suporte que eu preciso é de alguém que vai e fala assim, esse final de semana eu vou pegar o seu filho. Nesse final de semana eu vou ficar com as crianças. Traz ele, dorme aqui de sexta para sábado para vocês poderem dormir até mais tarde no dia seguinte. Parece coisas poucas, mas assim, o meu filho tem um nível de suporte nível 2, que seria ali o intermediário. Ele não tem nenhuma limitação física. E aí, no trabalho de terapia, eu até discuto isso. Falo assim, o meu filho juntou o melhor dos dois mundos, porque ele não tem limitação física, então ele corre, ele sobe, ele pula, ele sobe e desce escadas, mas ele não se comunica. Então, a gente não sabe o que ele vai fazer. Então, é muito difícil de prever movimentos dele. Então, ele tem somado ao TDAH, a gente está diagnosticando o TOD, que aí é o transtorno opressor desafiador. Eu esqueci a letra O. Opositor desafiador, exatamente, o que dificulta mais ainda a lidar com ele. E muitas pessoas se posicionam como rede de apoio. De cara, me liga, precisa, conversa comigo, não sei o quê. Eu falo, gente, eu agradeço muito tudo isso. Mas, às vezes, o que eu e a minha esposa precisamos é de uma rede de suporte, de alguém que fala assim, ó, hoje eu vou pegar as crianças, eu vou com ele na terapia, separei esse dia. Hoje você vai conseguir dormir até mais tarde, você vai conseguir acordar na hora que você quer. Ou você vai conseguir ficar em casa no absoluto silêncio. Claro, estou trazendo muito da minha experiência, tá, gente? Eu acho que cada pai com a sua atipicidade tem as suas necessidades. Mas, se vocês puderem servir dessa rede de suporte, de se posicionar e falar assim, cara, hoje o dia está bom, dá para levar uma criançada no parque. Eu vou ligar para aquele meu amigo que eu sei que tem uma criança que talvez saia pouco de casa, ou ele está estafado mentalmente para poder sair na rua, porque sair na rua é um desafio. De atravessar uma rua é um desafio. De ir no mercado, é desesperador ter que ir no mercado com o meu filho, porque tudo ele pega, ele quer, ele pega, quebra. Kinder Ovo, quem já comprou Kinder Ovo aqui? Sabe como é caro? Ele fica mais caro quando ele quebra, ele não come, então é desesperador. E, às vezes, você não tem pique. O dia está lindo lá fora e você fala, eu não quero ir no parque. Mas, talvez, vocês conheçam alguém e falam assim, poxa, acho que não custa nada para eu ligar para saber se precisa, para ir assistir um jogo de futebol, para ir assistir um, enfim, numa praça que seja. Eu acho que a rede de suporte, ela transforma até a forma que a gente consegue lidar com a parentalidade ativa. Porque eu compreendo muito essa mãe que tirou a vida do próprio filho. Eu compreendo, porque eu vejo em casa, às vezes, passa o que a minha esposa chama de pensamentos intrusos, né? Intrusivos. E a minha esposa, às vezes, ela olha para mim e fala assim, estou com um pensamento intrusivo agora, cuida você do Luiz Henrique. Porque é muito pesado. E essa carga de tensão de como se você estivesse indo para a guerra, porque você está indo para a guerra. Só que o ruim é que você está guerreando com o seu próprio filho. Com quem você não quer guerrear, você quer viver em paz. Mas, enfim, nem sempre a gente alcança. Desculpa me alongar aqui, gente. Que relato, né? Que relato forte. A gente compartilhou de manhã que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Será que a gente tem sido essa aldeia? Já fica aqui a nossa missão de ser rede de suporte para alguém. Eu vi que mais alguém tinha levantado a mão. Você? Opa! Meu nome é Rodrigo. Eu tenho uma filha, então, a Luísa, né? Ela tem nove anos, ela tem síndrome de Down. Então, passei por esse processo de ser pai ali da Luísa. Eu acho que os grandes desafios é, muitas vezes, a gente tem um período de luto. A gente não passou por isso, mas a gente estudou muito sobre isso. Um filho que poderia fazer uma coisa e, por conta de uma deficiência, não vai poder. Então, é algo que é importante os pais entenderem que o seu filho pode tudo. Então, o nosso desafio hoje, nossas grandes preocupações é dar com o preconceito das pessoas. Então, principalmente na escola, a gente passa por muitos desafios de conseguir escolas que dêem oportunidades para a nossa filha, porque a gente sabe do potencial dela, mas muita gente olha para ela e fala, nossa, mas ela faz tudo. Mas, assim, a gente sabe que ela pode muito mais. Então, muitas vezes, o pessoal coloca ela como... A gente brinca, né? Não deixe ela como café com leite. Ela tem que estar ali, ela tem que estar brincando. Então, a gente sempre fala, dê oportunidades para ela, né? E o grande desafio, acho que é isso, da paternidade. A gente precisa muito da rede de apoio, né? A gente precisa muito dessa convivência também com outras pessoas, né? Para nos fortalecer. E saber que a gente pode contar que a gente não estamos sozinhos, né? E o outro desafio é porque, assim, como a Luísa passou por questões de quase morte por muitas vezes, né? Então, a gente sempre fica, meu, será que é hoje que ela vai morrer? Porque acho que muito essa questão da guerra é que, a qualquer momento, a gente achava que a Luísa ia morrer. Então, ela ficou durante 35 dias na UTI, né? E, durante esses 35 dias, a gente ia no hospital e falava, será que é hoje que ela vai morrer? Ela nasceu sem respirar. Então, quando ela nasceu, ela nasceu roxa. Então, a gente, meu, o hospital falava assim, olha, que hora são? A gente achava que ia ser o horário da morte, mas não. Era ela tentando se recuperar e depois ela se recuperou. Mas, assim, acho que a gente carrega até hoje esse medo de perder a Luísa, né? E a gente tem agora o João. Então, o João não teve nenhum, né? Foi tranquilo a vinda do João e a gente ainda consegue curtir um pouco mais essa paternidade, assim, com ele. Porque, assim, a gente não tem as preocupações com a Luísa, mas a gente sabe também que, no caso da Luísa, ela é uma criança como outra que tem, que precisa dos mesmos cuidados também. É isso. Maravilha! Sensacional! Que a gente possa enxergar as pessoas atípicas em toda a sua potencialidade. Então, essa é a grande lição que a gente retira dessa fala. E cabe lembrar que, sempre que a gente vê uma vaga, por exemplo, para PCD nas empresas, normalmente é aquelas vagas para almoxarifado, né? Para carregar caixa, para ficar lá atrás escondido. Às vezes, é um profissional com pós-graduação, doutorado. Eu, como homem autista, eu vejo muito isso, né? Eu passei a ter mais atenção para isso. Então, estar aqui, para mim, hoje, também, coproduzindo esse evento é algo maravilhoso. Porque pessoas autistas, normalmente, ficam escondidas, né? À margem. Seja muito bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando. Sou pai de Miguel, tem dez anos, ele tem dupla essa personalidade. E de Pérola, de quatro anos. Quando eu entendia o racismo, eu, como pessoa branca, eu achava que isso não fazia muita parte de mim, né? Eu entendia tudo aquilo que sofria. Até que, uma vez, eu vi um post falando, eu achei no Luiz Gama, naquele Instituto Luiz Gama, falando que o racismo tem que ser tratado pelas pessoas brancas. E aí, então, eu vi o meu papel, que tinha que ser ativo nisso, e não só passivo. E a mesma coisa eu falo sobre as crianças atípicas, que as maiores dores que a gente sofre é, como ele falou, na escola. Então, acho que o mais preciso é que as famílias conversem com seus filhos. Eu sou recém-separado, com um momento de transição bem complicado, e, um dia, passando pela quadra, uma criança gritou, ah, seu autista, como um xingamento. E, naquela hora, você fica paralisado. Mas não tem como... Eram crianças, então, não tem como você estabelecer a culpa em cima da criança. E, então, eu entendo que isso faz parte de uma educação dentro de casa, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Maravilha! Sensacional! Então, tivemos uma verdadeira aula aqui, uma aula breve, mas muito profunda, sobre quanto nós, enquanto sociedade, somos fundamentais na vida das famílias neurodivergentes e atípicas, em geral. É justamente fazendo a diferença, sendo realmente acolhedores com essas pessoas e nos colocando no lugar delas, né? E, como muito bem foi dito, esse é o papel também de quem não vive essa realidade, ou talvez até principalmente de quem não vive. Caso contrário, a gente não consegue transformar essa sociedade. Quero agradecer a todos que participaram, que nós possamos levar esse espírito para ser rede de suporte para outras pessoas. Muito obrigado!